Uma bebê muito especial foi apresentada ao público nesta sexta-feira na Polônia. Ela nasceu no dia 20 de maio durante a quarentena no zoológico de Roswoff, no sul do país europeu. Trata-se de um filhote de tigre de Sumatra, espécie em sério risco de extinção. O felino é natural da ilha de mesmo nome localizada na Indonésia. A mãe da bebê tem 7 anos e se chama Nuri. O pai tem gato em 11. Os dois fazem parte do programa global de procriação que tenta evitar o desaparecimento da espécie. O zoológico lançou uma campanha no Facebook para encontrar um nome para a pequena tigresa. Tigres de Sumatra vivem geralmente 30 anos e as fêmeas dão luz cerca de 10 filhotes durante suas vidas. A União Internacional para a Conservação da Natureza diz que existem apenas 4 centros livres na selva e cerca de 300 em cativeiro. A caça ilegal é a maior ameaça para este grande felino.